Bom, nós voltamos aqui na clínica estética da Roseli Siqueira, cosmetóloga famosésima aqui de São Paulo, que estávamos falando justamente sobre os cuidados da pele e os tratamentos naturais que a Roseli desenvolveu ao longo desses anos, porque a Roseli ela tem uma forma de tratar as pessoas natural. E eu queria que você falasse, Roseli, e o sol? Como é que você recomenda que as pessoas que usam filtro solar, enfim, está chegando o verão, as pessoas vão para a praia, vão se expor mais ao sol com a pele. Como é que você protege a pele do ser humano? Então, eu protejo hidratando muito bem a pele, que a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela precisa de hidratação. Então, tomar muitos sucos naturais, água e passar um óleo natural na pele é muito melhor que o filtro solar, porque quando você passa um óleo natural, por exemplo, você deve comprar onde você compra o alimento. Então, pode ser um óleo de gergelim, um óleo de girassol. Quando você passa esse óleo na pele, ele não vai intoxicar sua pele, que é o problema do filtro solar. O filtro solar tem muita química e isso prejudica. Eu já tenho estudos comprovado que tem hormônio, faz muito mal para a saúde, crianças não devem usar de jeito nenhum. E quando você passa um óleo natural, você tem a proteção natural. Por exemplo, você passou o óleo, vai entrar no mar. Por exemplo, o mar, ele tem o sal, então queima muito a pele. Então, você saiu do mar, você deve repassar o óleo, que é importante. Agora, da minha linha, eu criei meu próprio tratamento. Então, eu criei uma máscara de abóbora há muitos anos já. Muitos clientes usam a máscara de abóbora. Então, ela é rica em caroteno e ela vai proteger a melanina da pele. Nós temos os melanócitos, que eu chamo de soldadinhos da pele, que protege da irradiação. São produtos naturais. Então, o câncer de pele, como é que essa preocupação do câncer de pele ao se expor ao sol? Então, o câncer de pele, inclusive, existe uma pesquisa científica que não temos um pescador com câncer de pele, que passa o dia inteiro no sol. O problema é que quem passa um dia inteiro no sol, a pele engrossa. Então, os queratinócitos engrossam. Então, a pessoa ganha rugas. Mas, o sol, ele é necessário. Por exemplo, a pessoa que não toma sol, quem faz algum tratamento e o médico proibir ela tomar sol, ela pode ter achatamento das vértebras e problema sério de osteoporose, falta de vitamina D. Porque a vitamina D é necessária. Nós precisamos da vitamina D. Então, não existe. O filtro solar é uma indústria que criou, inclusive, um dia abri, por isso que eu comecei com essa história, abri uma revista científica francesa e estava lá escrito. Criaram um mito que o filtro solar é necessário. É uma mentira. Olha, o que nós estamos falando aqui vai contra toda uma categoria dentro da indústria cosmética, que é o protetor solar. É. Então, nós precisamos hidratar a pele e ter resistência e, quando for tomar sol, não ficar deitada, até como dizem, como uma larga ticha. Você tem que ficar andando, porque conforme você anda, isso é uma novidade que acabei de estar na Itália, conforme você anda, você faz uma energia que chama modulação, que faz bem para as células. Então, por exemplo, você tem que andar andando na praia, não ficar deitada, que a irradiação fica batendo em você, entendeu? Então, o segredo é você também se expor demais ao sol, não exagerar, porque muita gente tem muita sensibilidade ao sol, que ela pode ter até edema de glote, a pessoa pode morrer asfixiada no sol. Mas o que é? É porque ela tem baixa, a sensibilidade é muito grande. Então, quando for ao sol, tem que hidratar muito bem a pele e tomar devagarinho, no começo cinco minutos, depois dez, depois quinze, aumentando. Depois de meia hora, você vai ganhar mais resistência, mais saúde, isso é comprovado. E como atingir o bronzeamento ideal? Você ficar com aquela cor saudável? Dourada, maravilhosa. Então, o bronzeamento é tomar devagarinho o sol e sempre com a pele muito bem hidratada. Então, vou passar um óleo ou um creme que você confia. Cuidado para não usar os derivados de petróleo, óleo mineral. Tem muito óleo mineral, né? Então, é um perigo isso. Então, você leia a bula do que você vai usar na pele e você tem que garantir que está usando realmente um óleo natural. Por isso que eu falei, compre um óleo que você ingere para passar na pele. Bom, a Roseli estava contando para a gente, no primeiro bloco da entrevista, que ela descobriu, foi atrás de um tratamento que é não invasivo, mas que você está desenvolvendo. Você pode falar um pouco, porque esse é o grande segredo que você trouxe agora para as suas clientes. É, porque assim, o rosto, o mesmo corpo, nós precisamos de alívios, porque tudo que é estresse hoje, hoje, inclusive, nesse congresso que eu tive na Itália, se falou muito do equilíbrio corpo e mente. Então, quantas vezes, por exemplo, você está tenso, está nervoso, está estressado, pode dar erupções na pele e o rosto vai comprometendo os músculos. Então, esse trabalho que eu estou fazendo agora na clínica é um alívio. Então, por exemplo, alivia a tensão do rosto e as varreduras que é usando com manípulo, nós vamos trabalhar um alinhamento harmônico dos músculos e, ao mesmo tempo, vamos aliviar a tensão. e também uma regeneração celular, que age na camada germinativa. Então, nós conseguimos, por troca eletromagnética... A indução eletromagnética na pele. Isso, isso. E isso regenera as células. Como você falou, Roseli, mas o envelhecimento a nível celular. Nós vamos renovar as células, vamos ajudar a célula a ficar jovem, entendeu? Porque nós vamos recuperar a oxigenação das células. E isso tudo na camada germinativa. Então, esse alimento de verdade vem para a pele. Tanto que você faz uma aplicação, você vai gostar. Depois de oito horas, você sente melhor. E tudo isso fica registrado na memória celular. Seu corpo nunca mais esquece. Muito bem. Eu queria agradecer a Roseli ter recebido a equipe aqui do Radar Television na Clínica Estética Roseli Siqueira, que fica aqui em São Paulo. Eu queria aproveitar e deixar o endereço eletrônico seu da clínica para as pessoas, os telespectadores que estão nos assistindo, que é www.roselisiqueira.com.br. E eu que agradeço você, admiro muito. Ele está sempre conectado com tudo que é de mais moderno, mais atual. E está muito bacana a sua revista, parabéns. Então, Roseli Siqueira, aqui no Radar Television. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, então, para os telespectadores, Roseli. Olha, vamos trabalhar todo dia uma respiração profunda. Feche os olhos, aspire o ar até o topo da cabeça e relaxa. Isso vai fazer muito bem, porque as pessoas estão esquecendo de respirar. Três respirações por dia é fantástico para o seu dia sair maravilhoso.